Qual o número máximo de vezes que eu posso repetir uma roupa? E como que eu realizo esse cálculo? Meu nome é Alada Medeiros, eu sou consultora de estilo, falo aqui no canal 3 vezes por semana sobre moda, estilo e comportamento. Se gostar do vídeo, me deixa um joinha e também, por favor, se inscreva! A gente compra roupa porque precisa e também porque gosta. E quando você compra é acertada, maravilha! A sensação é de que a gente quer repetir aquela roupa, usar a mesma peça várias vezes, todos os dias, sem parar. Repetir roupa é uma gafe? Bom, se você é uma pessoa comum e você tem um pouquinho de consciência ambiental também, sabe que o interessante é a gente usar uma peça de roupa até que ela comece a perder a sua forma e comece a parar de fazer sentido, já que ela está diferente daquilo que você comprou inicialmente. Então não há nenhum problema em você repetir muito o uso de uma peça. Isso quer dizer que a compra foi muito bem feita, que o investimento valeu muito a pena. É lógico que é importante que você tome cuidado com algumas questões, principalmente com a questão da higiene. Mas como quase todo mundo tem máquina de lavar em casa e não há nenhuma dificuldade, não há nenhuma ciência complexa lá na roupa, então é uma coisa simples de solucionar. Também é importante destacar que a utilização de uma mesma peça repetidas vezes pode ser feita por meio de combinações e composições variadas que mudam aquela aparência da peça e que deixam os looks com caras diferentes, os mesmos looks por vezes com as mesmas peças, mas fechados ali, amarrados de maneiras diferentes. Então use, combine, misture, recombine, faça o que você quer fazer. É tão legal quando a gente consegue realizar uma boa compra, um bom investimento e encontra uma peça que combina com a gente e que valoriza ao máximo a nossa imagem. Também é muito importante que a gente consiga otimizar as peças do nosso guarda-roupa para que a gente saia ganhando nessa brincadeira de investir em roupas. Isso também permite que a gente realize investimentos em roupas mais caras porque quanto mais a gente usa, mais vale a pena. Então às vezes você compra uma roupa baratinha, mas você usa tão pouco, você usa pouquíssimas vezes e aí essa roupa acaba tendo um custo-benefício não tão bacana. E aí pode ser que você compre uma roupa mais cara, mas aí você vai usar tanto por tanto tempo que no final valeu muito a pena. Você é do tipo que tem medo de repetir roupa? Então pense nisso e me conte aqui embaixo o que você acha. Se você gostou desse vídeo, me deixe um joinha, se inscreva. São três vídeos novos toda semana, terça, quarta e domingo. Se você quer saber mais sobre o meu serviço de consultoria de estilo, me escreva no amanda.amandamedeiros.com E lembre-se, vestir não precisa ser tão complicado. Beijo! Tchau, tchau!